Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Tive a Papo. E hoje nós vamos debater sobre o futuro. Mais uma terça-feira chega e junto com ela a tristeza de não ter nenhum teaser sobre o Inter Update. A comunidade não tá feliz, a galera tá bolada, mas nós vamos debater muito sobre isso nesse vídeo. E sendo que nem precisa de debate, é comprar coi com moedas. Lá você tem o melhor preço, entrega e se cadastrando pelo meu link. Que participa do sorteio de 250 tibê coins, mais a mega cena da virada tibiana, 25 mil coins sorteados pra você. E tudo isso é só se cadastrar pelo meu link, o link tá na descrição. E o Kindle Swap tá bombando e nós estamos jogando todo dia em live. O único watch que te paga pra jogar, link na descrição. E o Coins Battle é um jogo feito pra Android e BlueStacks, onde você pode ganhar dinheiro jogando. O seu objetivo é ganhar as becoins, que são as moedas do jogo, batalhar contra outras pessoas, pra poder adquirir o máximo possível de becoins. São batalhas rápidas, dinâmicas, aonde se você for um dos primeiros ranqueados, você ganha dinheiro pra isso e pode até trocar por tibê coins. O link pra jogar está onde? Na descrição. Vamos debater o seguinte. Nós estamos passando por uma fase meio complicada dentro do tibê, ao mesmo tempo a gente sabe que isso sempre acontece. Quem joga tibê há muitos anos, eu jogo desde a época que não tinha o cooldown e aí foi implementado, sabe que a cada mudança a CIP perde jogadores, mas depois eles voltam. O tibiano é igual o cão arrependido, ele volta com as orelhas baixas, o rabo entre as pernas e volta pro tibão. Então o tibia sempre foi um jogo de fases, tem fases que tá lotadas, tem fases que não tá. E nós temos agora o Inter Update 2021, que vem com uma grande polêmica. Nós estamos há quase três semanas sem nenhum teaser. A CIP Soft não fala nada, o CM Sekiro não fala nada, ninguém tá falando mais nada. E eles falaram apenas que vai ser sobre melhoria de vida. Então a comunidade já ficou doida conversando, debatendo e alguns tópicos foram levantados, como por exemplo, a tradução para português e outras línguas. Essa seria uma grande melhoria de vida pros jogadores, que iriam agora entender a lore do jogo de uma forma mais simples e os mistérios se tornariam mais acessíveis. Todo jogo traduzido pra português traz jogadores novos. Muitas pessoas não sabem inglês ou não conseguiram ter uma forma de aprender. E por isso, essa tradução pra português iria trazer muito mais jogadores pra dentro do tibão, transformando o jogo mais dinâmico. É claro que não precisa traduzir tudo, como por exemplo, o nome dos itens, que não ia ficar tão legal como espada de fogo. Eu não ia achar tão legal a Fire Sword assim. Mas a gente tem que debater que a tradução em outras línguas seria muito importante pra trazer mais o tibia pra aquela intimidade dos jogadores. Outra coisa que a comunidade clama, pede há muito tempo, é o auto-loot. Coisa que já existe em diversos MMOs, cara. O auto-loot nada mais é do que você eliminar a criatura e o loot já pipa a tua bag. E com isso, a Cipsoft até poderia transformar isso numa forma de ganhar dinheiro, implementando uma criaturinha bonitinha, um petzinho que anda junto com você, e esse pet pega o loot pra você. Isso existe em diversos MMORPG, e eu não vejo por que a Cip não implementa. Agora, o auto-loot tornaria os mages e o pali extremamente roubados, porque eles não precisariam parar pra pegar o loot, fazendo assim mais XP, e deixando o K'Night pra trás. Mas o K'Night tá bombadão, então também não tem muito o que reclamar. Outra coisa que a comunidade pede, clama com fervor, é a organização de loot, cara. Só que uma organização automática, como você pudesse separar Dijin, Green Dijin, Blue Dijin, Rashid, igual o sistema de stash, onde nós podemos escolher o item pro Augustinho, o item pro nosso amigo Yasir, que aparece a cada três meses e você não tá online no dia que aparece. Isso seria uma gigantesca melhoria de vida dentro do Tibia, cara. Querendo ou não, isso iria melhorar demais o Tibão, iria transformar as coisas em uma melhoria de vida muito grande. Outra coisa importante seria transformar em algo útil o ato de você comer uma food. Tá certo que a longo prazo, durante o dia, você comendo uma food regenera uma vidinha e uma mana. Mas isso aí, cara, tá muito antigo, podia mudar, podia transformar isso em porcentagem de vida, transformar o ato de comer mais dinâmico. O sistema de casas podia ter mais coisas. Tem tanta coisa que nós poderíamos melhorar no Tibia no quesito qualidade de vida. Como, por exemplo, você melhorar o sistema de boss, você não tem que ficar esperando na alavanca ali. E toda vez que eu chego na alavanca, tá lá o level 200 fazendo oberon com a PT dele. 15 minutos, errou a fala. E aquela tristeza, sei lá, assim, ó, vamos, amigão, quero fazer oberon. Então, assim, seriam várias melhorias que a CIP tem pra implementar, mas nós não sabemos de nada. A única coisa que a CIP fez é, eu sou o mestre dos magos. E desapareceu e não contou nada pra gente. E também temos o papo do 25º aniversário, que eu tô com uma aposta muito grande numa coisa, e eu quero conversar com vocês. Em uma das falas, o CM Sekiro, que me lembra aquele jogo da From Software, falou o seguinte, o conteúdo do 25º aniversário pode ser permanente, pode ser igual um update. E sabe uma coisa que eu tô pensando? Ricardinho, as fadinhas estão loucas pra brincar com o Serrote Worm. Vem visitar a gente, vem. Que saudade. Que isso, fadinha. Boa aí, você tá muito safadinha. Ei, você aí, quer me ajudar, cara? Com apenas dois reais por mês, o dinheiro de um cafezinho. Você me ajuda aqui no canal, conteúdo diário pra vocês, com as tlores, dicas e afins, ganha acesso a um grupo do WhatsApp com mais de 250 tibianos, e ganha um salve aqui no vídeo. Um salve pro Goiaba Noob, pro David Noir, pro Aleph Gale, pro Atila Carvalho. Muito obrigado, irmão, porque tibiano, ele apoia tibiano. E não se esqueça que o Tibia Blackjack, o melhor site de apostas, tá bombando. Aposto de BNBs e Tibia Coins. Link na descrição. E o Tibia Tips tá com altas dicas de hunt pra você. Não conhece o Tibia Tips, o canal que te ajuda a jogar tibia? Link na descrição. A Cip nesse final de ano, ela não quer criar algo novo. Talvez ela queira arrumar o que ela já tem. Ela quer organizar a casa. Ela quer pegar a sua casinha e fazer assim, ó, mano, a casa tá bagunçada. Faz muito tempo que nós não organizamos nossa casa. Tem muita coisa que precisa mudar. Muita coisa que pode melhorar. Então vamos arrumar a casa? Então esse 25º aniversário pode vir como um update definitivo. Um update que fica. Pode vir um rebalanceamento de criaturas. Pode vir um rebalanceamento de bosses. Cara, você já parou pra pensar que o Palecout, o boss de Dréfia, tem a mesma vida do Ferumbras? Um mago poderosíssimo. Um mago bravo. E o cara que é um mago necromântico, sumona, temor. Ele tem 50 mil de vida, cara. Ele tem a mesma vida do Pale Warrior. Já parou pra pensar que o Hellflyer tem quase a mesma vida que o Orchabal? O Orchabal, um demônio bolado que chega em Edron quebrando pedra, jogando fogo. Não, tem a mesma vida ali do Hellflyer quase. Tamo junto aí, é isso aí. Então a Sip, ela precisa fazer um rebalanceamento desses bosses. E isso pode acontecer. Ela pode bufar esses bosses. Ela pode transformar eles em mais fortes pra ter um desafio. Porque o tibia que a gente joga hoje é um tibia de 15 anos atrás. E de 15 anos pra trás pra cá, houve uma grande evolução da comunidade em level, em força, em itens. Então tá na hora de balancear o jogo pra isso. Transformar os bosses em algo totalmente difícil. Em uma batalha onde vai ter sil, vai ter cheta, vai ter puto, vai ter a porra toda. Por quê? Porque o jogo precisa disso. O jogo, ele é um jogo que quanto mais desafio tem, mais você se sente desafiado a enfrentar. E outra coisa, eu acredito que vem um remapeamento do tibia. Eu acredito que a Cip vai remapear esse joguinho pra nós. Ela vai pegar áreas antigas como Calaça, DL de Fenrock, como... Cara, tem tanto lugar vazio dentro do tibia. Ela é uma moa. Tanta coisa que tem cave de troll de tais. E daquelas ruínas de Ghostland. Tanto lugar dentro do tibia que pode ser remapeado. E eu acredito que a Cip vai fazer isso. Eu tenho muita esperança no futuro desse joguinho. Por mais que eu esteja bolado com a Cip por não ter teaser, porque eu senti desse conteúdo, mas eu acredito que a Cip não vai errar. Se você viu o vídeo até aqui, escreva. Cip não erra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho. Eu sou o Ricardo. Seja bem-vindo ao tibia.